Olá amigos da TV CQCS, segundou por aqui e segundou com muita informação. Vamos às notícias do dia. Mercado Livre vai concorrer com os corretores de seguros e banco é condenado após fazer venda casada em contrato de seguros. E tem mais, cliente oculto também pode fiscalizar os corretores de seguros. Essas e outras notícias você confere aqui na TV CQCS. Para acessar as matérias, basta clicar no link da descrição. Forte abraço e até a próxima.